Marmelada de Banana Boneca de pano é gente Sabubo de milho é gente O sol nascente é tão belo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Rios de prata piratas Roo sideral na mata Universo paralelo Rios de prata piratas No país da fantasia No estado de euforia Cidade polichinelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Pica-pau amarelo Sítio do 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 pica-pau amarelo No pica-pau amarelo Sítio do 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 pica-pau amarelo Nunca se viu no pica-pau, deixo feroz assim Nunca se viu neste lugar, deixo tão doce assim É o professor de inglês que diz Nunca se viu neste lugar, húvo tão forte assim Nunca se viu no pica-pau, deixo tão manso assim É o professor de inglês que diz Parabéns, Emília, parabéns Agora cadê meu prêmio, vovó? Que prêmio? Falta todo mundo concorrer ainda Calma, Emília, calma Bem, Naricinho, e você? Qual é o seu tema? O jabuti O jabuti... O jabuti é meu Ela vai falar de outro jabuti, Emília, não é o seu Os jabuti são bichos muito sossegados da vida Mas o jabuti da Emília, que vive aqui no sítio, o que não tem é sossego Isso porque a senhora Marquesa de Rabicó, ou Condessa das Três Estrelinhas Resolveu transformar o pobre em carteiro Ela manda o seu jabuti pra toda parte, levando o seu jabuti gramas E ai, belice não levar E apressa o pobrezinho, como se não soubesse que pressa É uma palavra que não existe no dicionário do jabuti Eu vou andando, eu vou levando Muito devagar pra chegar, pra chegar Do lugar e entregar o já O jabuti Já, 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 já O jabuti grama Já, 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 já Pra que tanta pressa? Por que andar de pressa? Fazer a remessa e chegar Entregar devagar é tudo que interessa Pra mim, piririm, piririm No já Já, 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 já No jabuti Tiriri, tiriri No jabuti grama Importante é ter confiança e entregar Entregar com segurança Levar a mensagem, chegar e entregar Tiriri, tiriri A encomenda A oferenda A proposta de venda Um presente, uma prenda Uma toalha de renda Uma reprimenda Uma carta, uma emenda No jabuti No jabuti No jabuti No jabuti grama No jabuti No jabuti Já, 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 já Muito bem Vou falar no jabuti Olha ele chegando Por onde tem andado o seu lesma de uma figa? Perdão, senhora marquesa Mas eu venho de muito longe com uma mensagem para a senhora Mensagem? Que mensagem? É uma mensagem Puxa Eu esqueci qual era a mensagem Ah, seu Seu E de quem era a mensagem? De quem? Ah, sim, a mensagem era do Não da Puxa, senhora marquesa Também esqueci quem mandou a mensagem Pois eu vou te espremer até você desembuchar tudo direitinho Mas socorro, Emília Senhora marquesa Emília, deixa o pavizinho Ah, eu ia me esquecendo de um detalhe O jabuti da Emília, quando fica nervoso, tem uma péssima memória O rabicó, ninguém vai falar? Ah, tia Anastácia Quer entrar na brincadeira também? Entra sim Ora, quem sou eu para fazer essa tarde de... Composição, tia Anastácia Fala, fala Ah, qual é o quê? Para mim, o rabicó não passa de um porquinho lambão Que tem um zóio maior do que a barriga e só pensa em comer Por causa disso, ele quase que foi parar no bucho do tal do minotauro Do lobisomem, da cuca e nem sei mais de quem Só que o desgramado tem uma sorte danada e está sempre escapando Em pé de mim, que já tive para mandar o comilão para o forno umas par de vezes Ah, o que é isso, tia Anastácia? Não tinha cabimento a senhora fazer uma coisa dessas O rabicó é um marquês Marquês, coisa nenhuma Vocês é que inventaram essa história de marquês De príncipe encantado que vive fuçando na lama Para a morte achar o tal de ané que pode desencantar ele E inventaram essa história para engabelar a Emília E fazer ela aceitar casar com aquele guloso de uma piga Tão guloso que comeu todas as cocadas que eu fiz para a festa do casamento Se ele é marquês, eu sou princesa, tá bom? E não quero mais falar desse festinha não Bobão comilão, lambão rabicó O fofo leitão, glutão rabicó Bobão trabalhão, lambão rabicó O cor do leitão, glutão rabicó Come tudo o que veio, lúcio marquês Fugiu da panela com que rapidez Arreda glutão, te cuida bobão Que a tia Anastácia te pega outra vez Bobão comilão, lambão rabicó O fofo leitão, glutão rabicó Bobão trabalhão, lambão rabicó O cor do leitão, glutão rabicó Come tudo o que veio, lúcio marquês Fugiu da panela com que rapidez Arreda glutão, te cuida bobão Que a tia Anastácia te pega outra vez Já posso receber meu prêmio? Ah, voltou é Não pode não Ainda falta o Pedrinho e o Visconde E a minha composição é sobre os piratas do Capitão Gancho Ah, eu ia escolher esse É, mas não escolheu não porque agora é minha vez, tá? Com a palavra, Pedrinho Bom, uma noite chovia aqui no sítio Mais do que hoje Mas chovia tanto que parecia que o mundo ia desabar Como diz a tia Anastácia E era tanta chuva, mas tanta chuva Que de repente A dona Emília saiu com uma das suas asneirinhas Dizendo que aquela chuva era das tais que mudam tudo de lugar A gente deu risada Mas quando o dia amanheceu A gente deu risada A gente celebra como você E aí E aí Música E uma garrafa de rum Deu briga, bebida, saiu confusão Oh, 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 oh E não sobrou nenhum Treze piratas sobre o caixão Oh, 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 oh E uma garrafa de rum Deu briga, bebida, saiu confusão Oh, 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 oh E não sobrou nenhum Treze piratas sobre o caixão Oh, 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 oh E uma garrafa de rum Deu briga, bebida, saiu confusão E não sobrou nenhum O mar estava batendo aqui na porta de casa E tinha um navio ancorado ao largo Um baita navio de pirata E depois apareceu o Capitão Gancho E toda aquela coja de corsários malvados Que tinham raptado o pobre do periquito Que era filho da Branca de Neve E do tal príncipe encantado Que desencantou ela com um beijo E aí nós entramos na história Botamos os piratas para correr Salvamos o príncipezinho A princesa e o príncipezão E tudo terminou bem Como nos contos de fada O mar foi embora do jeito que chegou E pronto Ah, sua encherida Vocês intrometeram a minha composição Olha, Visconde, essa não valeu não, viu? Eu vou escolher outro tema Emília, você é uma mão de gancho, tá? Nunca vi mão de gancho feita de Marcela Emília, se você continuar perturbando os outros Vai ficar fora da brincadeira Isso é uma... Uma pirataria, viu? A Mãe, você tem que abrá-la A Mãe, você vai ficar fora da brincadeira A Mãe... A Mãe, você vai ficar fora da brincadeira A Mãe, você vai ficar fora da brincadeira Já escolheu o seu termo, Visconde? Já, já sim, dona Benta. A nossa viagem ao outro lado da lua. Ah, não esquece de falar do São Jorge, Visconde. Ah, eu nunca que vou esquecer aquele santo tão galante. A gente nunca tinha ido tão longe com a palavra mágica. Até o dia em que resolvemos ir à lua. Ah, foi a aventura mais linda do mundo. Só que Pedrinho despencou de um cometa. Que beleza! Não esqueça que eu peguei uma estrelinha. Voar entre estrelas e planetas foi uma experiência maravilhosa. Foi inesquecível. Conheceu São Jorge também. Agora é você, Anastácia? Ai, desculpe, senhora. Vê a terra lá de cima, nascendo no horizonte lunar, tal e qual a lua nasce aqui no horizonte da terra. Foi a maravilha das maravilhas. O céu, o céu é tão grande, é tão infinito, que parece não ter começo e nem fim. Se é infinito, seu bocó. Fica quieto, Emílio. Espaço sideral, aquela, aquela imensidão, aquela beleza. Voar entre as estrelas, estender as mãos e quase tocar a Via Láctea. Astros, asteroides, planetas, estrelas de infinitas grandezas, bilhões de anos-luz percorridos num átimo, num abrir e fechar de olhos. Não faz de conta. É, eu acho que não há palavra que possa exprimir tanta emoção. A Via Láctea 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 Bom, então deixa eu ver. Ah, já sei. A Yara. A Yara, ela vai ser o meu tema. Se tem Yara, tem que ter Saci e Cuca. É, e vai ter a boneca murcha sem um pingo de Marcela se você se intrometer de novo, tá? Puxa! Bom, um dia a Cuca resolveu transformar todo mundo aqui do sítio em pedra. A vovó virou pedra, Tia Anastácia virou pedra, Nalizinho virou pedra, o Visconde virou boneco de sabugo de novo, a Emília voltou a ser uma simples bonequinha de pano, dependurada no varal, toda encharcada, sem poder amolar mais ninguém. Bom, só eu e o Saci escapamos. Oi, gente! Saci, você por aqui! Bom, Saci, como eu ia dizendo, a Cuca tava furiosa como nunca, mas nós fomos atrás dela. Foi ou não foi, Saci? Foi mesmo, Pedrinho! Asculunda, ela é da Tcholunda! Ai! Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, e pega daqui, e pega de lá. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, e pega daqui, e pega de lá. Xamu, hein? Xamu, lá! A Cuca é malvada, e se fica irritada, a Cuca é zangada, cuidado com ela. A Cuca é matrena, e se fica zangada, a Cuca é danada, cuidado com ela. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, e pega daqui, e pega de lá. A Cuca é malvada, e se fica irritada, a Cuca é zangada, cuidado com ela. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, a Cuca é danada, ela vai te pegar. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, e pega de lá. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, e pega daqui, e pega de lá. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, e pega daqui, e pega de lá. É isso mesmo, Pedrinho A gente se vestiu de folhas Fingindo que era moita, né? E fomos chegando, chegando E pimba, caindo em cima da bruxa Em plena gruta da malvada Ela tava dormindo, não tá, Pedrinho? Quando acordou, tava tão amarrada Que parecia um novelo E um pingo d'água caía bem na sua testa E ela disse mesmo assim, ó Eu desencanto todo mundo Se vocês trouxeram um fio de cabelo da Yara É, o tio Barnabé disse Que era impossível alguém conseguir isso Mas eu e o Saci fomos pra cachoeira Ele me avisou que quando a Yara aparecesse Eu não devia olhar, sabe? Porque senão eu ficava cego Mas quando ela apareceu Ah, eu não aguentei Eu arrisquei o olho Nossa, eu nunca imaginei Que pudesse existir tanta beleza no mundo Mas que embelezura Que embelezura, que embelezura mesmo Parecia uma deusa Ele não sabia se tava sonhando Ou se tava com nada Tem um piscão no braço dele E foi aí que a vista dele escureceu A beleza dela tinha cegado o olho dele É, e se um poço Saci conheceu Uma erva mágica da mata Ele estava cego até hoje Apesar do susto Se ela aparecesse na frente dele de novo Eu acho que ele arriscava um outro olho Você tá maluco, tio Barnabé? É Quem vê a Yara, tia Anastácia Nunca mais esquece Nunca mais Puxa Apesar do susto Uma erva mágica da mata Uma erva mágica da mata Tia Anastácia Eu tenho Tia Anastácia Segue A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, cadê meu prêmio? Seu porquê, dona Emília? Eu achei todas as composições muito boas. Por isso, resolvi que o prêmio será de quem o encontrar. Encontrar? É, ele está escondido aqui na sala. Quando alguém chegar perto dele, eu digo, está quente. Se alguém estiver procurando longe, direi que está frio. Combinado? Combinado! Tá quente, tá frio, tá frio, tá quente. Dizia meu tio que a vida da gente é como a corrente do leito do rio. Às vezes tá quente, às vezes tá frio. Tá frio, tá quente, tá quente, tá frio. Inverno já veio, é bom no estio. Agora é o cheio, depois o vazio. De dia tá quente, de noite tá frio. Tá frio, tá quente, tá quente, tá frio. Coruja cismando, chamando no pio. A onça meando no mato sombrio. Sapo baixando, a cobra se uvando. As alhas cantando, bozando no frio. Tá frio, tá quente, tá frio. Tá frio, tá quente, tá frio. Tá frio, tá quente, tá quente, tá frio. Coruja cismando, chamando no pio. A onça meando no mato sombrio. O sapo coaxando, a cobra silvando As alas tentando, pousando no fio Tá frio, tá quente Tá quente, tá frio Tá frio, tá quente Tá quente, tá frio Tá frio, tá quente Tá frio, tá quente Tá quente, tá frio Tá frio, tá quente Olha, a Anastácia achou! Não, não vale não Ela estava sentada em cima dele Ela estava embaixo da almofada É um envelope, senhora É, abre e leia, Anastácia Ai, senhora, esqueceu que eu não sei ler Lê pra mim, Narizinho Vale uma tigela de bolinhos da tia Anastácia É, boa ideia, senhora Assim ninguém briga Que legal! Muito bom, tia Anastácia Dá licença, senhora Dona Benta Entre, Zé Carneiro Entre, Malazarte Nós estávamos ouvindo a brincadeira aí da varanda É, e aí nós fizemos uma composição cantada Pra entrar nela, né? Ainda mais que o prêmio é os bolinhos da tia Anastácia Ah, meu Deus E podemos saber que tema vocês escolheram? Eu O tema é eu Quer dizer, quer dizer É eu e falo também no Zé Carneiro, né, Zé Carneiro? Claro, claro Se ninguém fala de nós Nós falo, é Bem, vamos ver Cante, Malazarte É, quer dizer Foi uma coisa que foi feita em Tagorinha Não foi ou não foi, Zé Carneiro? Claro, claro, Malazarte Se ajuda, Zé Carneiro Nunca foi possível, né? Então lá vai Violeiro Mas ele mesmo só chora Quando tem que trabalhar Violeiro Violeiro Malazarte vai na venda Seu Elias fica aflito Ele come, bebe, diz Eu pago quando fica rico Tem mania de riqueza É danado por dinheiro Mas na hora do trabalho Ele manda o Zé Carneiro Violeiro Violeiro Malazarte foi caçar O sacico ou a peneira Mas na pé bem que avisou Vocês vão fazer besteira Eles chamam o Zé Carneiro Foram o tocaia no mato O saci juntou com a cuca Fizeram os dois vir a paz Violeiro Violeiro Se a Nascar está chamando Está na hora da comida Obrigado, minha gente Eu tenho que tratar da vida Essa menina da volta Nosso abraço mais sincero Depois a gente se encontra No pica-pau amarelo Marmelada de banana Bananada de goiaba Goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo 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 No país da fantasia Sítio do pica-pau amarelo 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 Tchau, tchau